O vírus SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por gotículas de saliva. São expelidas das áreas mais úmidas do trato respiratório e da garganta, quando tossimos, espirramos ou em pequena quantidade quando falamos. A transmissão do vírus acontece quando gotículas de uma pessoa infectada são inaladas por outra, principalmente pelas membranas mucosas da boca e do nariz. A contaminação também pode acontecer através dos olhos e quando uma gota infectada aterrissa em uma superfície que é tocada por outra pessoa que depois toca o próprio rosto. Ainda existem muitas dúvidas sobre a carga viral necessária para a infecção pelo novo coronavírus e por quanto tempo ele pode sobreviver na superfície. Uma gota é guiada pela gravidade e assim flutua no chão, em média entre 1 e 2 metros. Por isso é aconselhável respeitar o distanciamento social. Há também uma grande dúvida se o vírus pode sobreviver no ar, em partículas de menos de 5 micrômetros, mesmo após a evaporação e continuar ativo o suspenso no ar. Nesse caso, a transmissão pode acontecer quando alguém simplesmente anda por uma sala onde uma pessoa infectada tossiu horas antes. Para reter as gotículas de saliva, a recomendação oficial é o uso de máscaras em espaços públicos. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.